Quem deixou para a última hora terá que enfrentar fila. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda vai até amanhã. Segundo dados da Receita Federal, em Rondônia, 49% dos contribuintes ainda não entregaram a declaração. A dica para o ano que vem é não deixar a declaração para a última hora. As declarações são feitas todas pela internet. E como há um volume muito grande de declarações a serem feitas, a possibilidade de haver um congestionamento e ser perdido o prazo de fazer essa declaração. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributários superior a R$ 16.473,72. Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000. E quem participou em qualquer mês do quadro societário da empresa como titular, sócio ou acionista. Quem não cumprir esse prazo de declaração, a multa é de 1% do valor devido com um valor mínimo de R$ 165. As declarações podem ser feitas pela internet. Outra alternativa é entregar disquetes nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O contribuinte pode ainda preencher um formulário nas agências dos Correios. Em Rondônia, são esperadas 144 mil declarações. 238 mil já foram recebidas, o equivalente a 61,51% dos contribuintes. O contribuinte que não entrega a declaração fica, por exemplo, impedido de conseguir crédito ou abrir conta em banco. Pode ter dificuldades para assumir um cargo, caso aprovado num concurso público. No caso das loterias, não consegue receber o prêmio. Também não consegue tirar um passaporte ou receber benefícios da Previdência. Além de responder por crime de sonegação fiscal. A pena de sonegação fiscal varia entre seis meses e cinco anos de detenção ou reclusão. Ainda não sei o quê?